Como eu faço, galerinha, para calcular a diagonal do retângulo? A diagonal, galera, é esse segmento aqui, ó. Vou chamar ela de D. Aí você vai lembrar que aqui forma 90 graus. Então, se você olhar para essa parte que eu destaquei, você tem um triângulo retângulo. E triângulo retângulo, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa é sempre quem está contrário a 90 graus. Então, é o D. Portanto, vai ficar D ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual a 6 elevado a 2, é 6 vezes 6, que dá 36. 8 elevado a 2, 8 vezes 8, que dá 64. Somando 36 mais 64, dá 100. Esse D ao quadrado passa em forma de raiz. Então, D igual a raiz quadrada de 100. Portanto, a diagonal do retângulo é igual a 10 metros. Gostou da dica? Pois me ajuda a compartilhar.